O que é a nossa responsabilidade de integrar todos os cidadãos naquelas que são também as rotinas diárias que aqui acontecem e olhar para a inclusão como uma realidade, como algo que deve acontecer todos os dias e não somente numa semana. Esta semana acontece sim para nós chamarmos a atenção de todos aqueles que ainda passam e não têm este compromisso a assumir. Música